Ah não, na África tem leão, na África tem internet. Você, Simão, aí, você convive com o leão? Isso é engraçado. Então, hoje eu saí para mostrar-vos a minha cidade. Não, a minha cidade não, né? Porque eu estou aqui também de visita a uma cidade e eu quero mostrar-vos como é que é. Porque muita gente tem comentado, mas Simão, aí na África, como é que é? Vocês têm leão? África é um país. Olha, que isso é sério. Tem pessoas que ainda acham que a África é um único país e que nós estamos misturados com os moçambicanos, os guinenses, os cabo-verdianos, os nigerianos. Tem muito. África tem por aí 50 e tal países. É muito. E muita gente não sabe que aqui existem também vários países. E pensam que aqui na África só tem muitos leões, mata. Olham para essa cidade. Pode não ser tão bonita como vocês pensam, como vocês vivem aí nas outras... como vocês vivem aí nas vossas cidades, mas aqui também tem cidade. E é isso que eu vou mostrar-vos hoje, ok? Então, bora! E essas pessoas que estão andando aí atrás não são animais. Cuidado. E por que que nunca perguntam? Na África tem mulheres bonitas e gostosas olhando só para aquela moção. Eu estou agora a caminhar pela cidade de Benguela. E como vocês sabem, muita gente tem falado que não, que a Angola tem leão, não sei lá o que é. Isso me deixa muito triste. Ou seja, eles não falam de Angola, falam de África no geral. Se bem que há muitos países na África que são mesmo muito... que são mesmo menos desenvolvidos. E tem assim uma imagem muito feia. E vocês pensam que a África toda é assim. Mas na verdade não. E hoje eu estou a caminhar aqui. E vocês vão ver o que vocês encontram aqui na minha cidade, ok? Só para mencionar, pessoal, aqui na África também temos carros. Como vocês veem, é o Wendigo Ova. Então, aqui também temos carros. Essa aqui é uma loja de sapato. E aí, quais são essas aqui? O que é que você acha desse tipo de ruas aqui? Aqui tem os motoqueiros. Pessoal, aqui o transporte normalmente é... A maior parte das vezes o transporte é mesmo por mototaxi. Os carros aqui têm única rota. E eles não chegam ao seu destino muitas das vezes. Então, preferimos essas mototaxi. Essas aqui nos ajudam pra caraças. Deixa ali nos comentários a sua opinião. O que é que você acha dessa cidade? Se você gosta desse tipo de vídeo, também deixa ali nos comentários que eu faça um vídeo específico, consoante o que vocês querem que eu mostre. Quem será que vocês entenderem? Que é muito comum aqui. Eles vendem aqui assim mesmo na cidade. Vendem no chão. Vendem frutas. Esses alimentos diversos. Aquele ali, mercado de Benguela. Estou agora à procura de uma loja para comprar água. Estou com muita sede. Este mercado aqui é dominado pelos nossos irmãos que vieram de um outro país que são congolenses. Normalmente, este mercado aqui, quem trabalha são as pessoas que vieram de lá. E eles vendem materiais eletrônicos e reparam telefones, entre outros. Só para vocês verem a diferença que existe aqui, é que os nossos irmãos congolenses ficam lá aglomerados. Ficam os muitos num local pequeno e muito cheio. Vou mostrar onde é que ficam os portugueses quando eles chegam aqui aonde. Estas cabines que vocês estão a ver aqui são para pessoas que engraxam sapato. Boa tarde. Bom dia. O que é que tem para comer? Quanto é que custa a sandys? A sandys. Já vamos comer uma sandys. O que é que vocês estão a achar da cidade? Bem, não é tanta coisa, né? Não é assim já tão bonito. Não tem prédios que arranham o céu. Como muita gente gosta. Mas, pelo menos, também um pouquinho bonita, né? Já supera a expectativa daquelas pessoas que pensam que a África, não. A África é pobre. A África só tem presa. A África sofre muito. Caminham com os animais, leões na rua. Não. Deixa já desse tipo de ideia. Porque, como vocês podem ver, se bem que não tem prédios tão grandes, não é assim tão bonito, mas, pelo menos, também não é o que muita gente pensa ali. Porque isso é verdade. Muita gente já me mandou mensagem a perguntar, mas como é que é a África ali? Eles não podem me perguntar como é que é a África ali, porque eu simplesmente vivo em Angola. Isso é tipo eu também perguntar como é que é a América, em vez de te perguntar como é que é o Brasil. Como é que é a Europa, em vez de perguntar como é que é Portugal. Se bem que Portugal já é possível, porque muita gente ali tem facilidade para circular na União Europeia. Mas no Brasil eu acho que é diferente, porque não tem acessibilidade, eu não tenho o costume de ir para muitos países da América. Mas aqui é totalmente diferente. E eu também tenho muitos países africanos que eu não conheço, não tenho como falar por eles, mas eu falo de Angola. Angola não é assim tão ruim como mostram ali, muita pobreza, muito sofrimento. Claro que tem sofrimento, mas não é desse jeito que passam nas mídias, é do jeito que as pessoas pensam de Angola. Talvez um dia eu faça um vídeo a mostrar nos bairros de Angola como é que são os bairros de Angola e vocês vão tirar ali as vossas próprias conclusões. Estou a caminhar aqui pela cidade, estou a encontrar também boas coisas, estou a conhecer novos lugares, estou a gostar imenso. Então deixa ali nos comentários a sua opinião que eu vou mostrar tudo isso, ok? E lembrando pessoal que eu estou em Benguela e esta é uma das cidades mais bonitas de Angola e eu estou mesmo no centro de Benguela. Claro que tem outros pontos que são mesmo precários, mas aqui onde eu estou é na capital da província de Benguela, que é considerada a segunda província mais desenvolvida de Angola. Eu estou aqui no jardim e vou mostrar-vos como é que é. Transformers! Não sei se é o Transformers, tem meus sobrinhos que dominam isso, eles conhecem o melhor dos nomes que eu. Uau! Ele deu uma espada, velho! E a espada... Transformers! Vamos ver o rabinho do Transformers. Uau! Bonito! E aí tem o outro Transformers e lá no fundo tem outro. Isso aqui é um jardim também muito bonito mesmo. Pessoal, tem essas escrituras aqui nesta parede. Não sei se retrata o que. Eu não sei bem o que isso representa, mas é muito bonito. Tem essa outra aqui, deixa eu só mostrar. Quem conhece essa história? Talvez os mais velhos sabem. Tem mais essa escritura aqui. O senhor com uma arma. E ao lado tem alguém que parece que está a levar peso. Não sei se isso tem a ver com escravatura. Algo parecido. Mas tem a ver com escravatura, algo assim. Eu também não sei nada de história, meu Deus. Mas pelo que vocês veem na imagem, o que é que isso pode ser? Tem também este outro aqui. Naquele já tem uma pá, né? Tem uma pá ali. Tem o senhor que está pegando a pá e o resto não sei o que. Picareta lá em cima, assim. Não sei se conhecem o nome de picareta. E aqui tem... Esses aqui parecem ser polícias. Estão com arma. Não sei se alguém consegue interpretar isso. Ou se alguém conhece isso. Deixa ali nos comentários. Quem faz o meu canal é você. Ou seja, o canal não é meu. É nosso. Você deixa no comentário a tua sugestão. O que é que você quer ver aqui no nosso canal. E a gente vai mostrar. Óbvio, se for aqui na África, eu vou mostrar. Muito obrigado. Deixa o seu like. Subscreva-se no canal. E ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E quem quiser ajudar o meu canal a crescer, por favor, eu vou deixar na descrição o meu Paypal. Podem deixar ali as suas doações para me ajudar em adquirir materiais para o crescimento do canal. Muito obrigado. Eu sou o Simão da Graça e fui.